Aplausos Mesmo que o caminho seja incerto E desconhecido o trilho for Deus tem nos dado segurança Nós temos paz, gozo nos vem e força nos traz Ele é poder, é minha força Sempre eu estou que me ampara com suas mãos Minha esperança de uma vida eterna Ele é a rocha que está a me sustentar Mesmo quando amanhã não vejo Em sua palavra encontro a luz Enquanto as dores tomam conta Ao me abraçar Se lá não estou Encontro paz Ele é poder É minha força Sempre eu estou que me ampara com suas mãos Minha esperança de uma vida eterna Ele é a rocha que está a me sustentar Enquanto o temporal me cerca E o vento as mágoas vem trazer Junto a rocha eu esperarei O que eu sei E salvo estarei Ele é poder Ele é poder É nossa força É nossa força Sempre eu estou que nos ampara com suas mãos Nossa esperança de uma vida eterna Ele é a rocha Ele é a rocha Na salvação Que nos sustenta Ele é a rocha Ele é a rocha Que nos sustenta Nossa esperança De uma vida eterna Senhor Jesus Senhor Jesus Rocha que é Ele é a rocha que nos sustenta Focha da salvação Focha da salvação Que nos sustenta